E aí E aí Olha galera E aí Vai servir E aí E aí E aí E aí E aí Olha galera Quem achou que eu ia na garufa Mano Esse daqui é meu sonho velho Esse daqui é meu sonho GS mano tá doido velho Agora essa Essa dele é linda velho É a 1000 É sem comentários Pra quem não sabe galera A dele ali É uma BMW S1000R Deixa eu fechar a viseira aqui A dele é uma S1000R Tá E Essa daqui é uma GS650 E aí 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 Todo mundo olha galera Não tem um que não olhe velho Mas Olha Nossa mano Que rolê massa velho Uma XR Mano do céu, que rolê massa velho, que rolê massa A 650 é muito forte também velho Muito forte também Cara Fico até emocionado velho E... Mano, essas duas motos aqui são do Clayton, tá galera? Esse mano aí da frente E... Ué Não ia bastar Ah Entendi agora Essas duas motos são dele, tá galera? E pra quem pensa que o cara é rico Ó Quem pensa que... Que é boyzão e tal Não mano, o cara é trabalhador Muito trabalhador Ó, vai acelerar agora Ele não vai resistir não Ó Mano, o cara é trabalhador, tá ligado? Eu... Quando eu falei sobre essas motos aqui Que era um... Parecia um sonho muito distante Ele me contou a história dele, cara Veio de baixo, velho De baixo Com muita persistência Conseguiu conquistar o que tem hoje Tá? E ele sempre tenta me mostrar Que isso daqui Não é um sonho impossível Tá? Tá longe de ser um sonho impossível Caramba 120 já, velho E eu acostumado a... A... A Titan desenvolver devagar Mano, tô pegando muito vento na minha cabeça, velho Muito vento Mas que é só questão de costume, galera Porque... Andando sempre devagar Acho que isso daqui é o normal É o radarzinho Cara, adorei essa moto aqui, velho Tchê va, calma Tchê... 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 Quem gosta dessas curvas é ele, olha Mano, a moto é show Mano, olha isso, olha que força, galera Mano, lá na frente o cara tá deitando na curva, velho Cadê? 160 Mano, muito boa a moto, velho Ó Caraca Eita, cara Ah não, é do outro lado Aqui é 100 Vamos lá, vamos lá Ah não, é do outro lado Ah, ela tá cortando, ó Que corte diferente, mano Senti um barulho diferente aqui Ah, tá dizendo que a GoPro dele caiu aqui A minha ele tá aqui, graças a Deus Ah não, é do outro lado